Está preparada para a surpresa, Belinha? Sim! Então o vídeo de hoje é... Desafio do Limão! A gente está gravando com a Jujubinha. A tia Paulinha e o tio Cris estão gravando ali com ela. Fala oi para a Jujubinha. Para a Jujubinha. Primeira rodada. Não pode fazer careta. Olha para a câmera. Vamos fazer o desafio do Limão com a Isabelle do canal Brincando com a Isa. Sim! Segunda rodada! Desafio! E caroço! Mas eu não vou abrir a rodinha com a mão. Vai outro! Sem careta! Vai a outra! Terceira e última! Olha o saizinho, gente! Olha o saizinho! Gente, eu vou escrever o desafio do saizinho! Eu vou dar um limãozinho! Mais ovo! Agora o último, hein? Vamos de novo! Eu vou desafiar a Laurinha e a Ana Júlia do canal Jair de 5. e quem ganhou o desafio foi Isa beijos amiguinhos até o próximo vídeo gente ela está chupando todo o limão pode parar filha que eu vou ouvir gente ela adora limão gente eu nunca vi isso deixa eu ver esse limão deve estar fazendo azedo nossa está super azedo como você conseguiu eu tentei não vou ficar dentro eu não me tento